E ação contra o Estado, municípios, esses são os que, assim, parece até uma coisa assim, eu falo, meu Deus, quando vai pagar um... Precatório? Um precatório, eu falo, cara, isso é absurdo. Aí gerou esse mercado bilionário de compra e venda de precatório. Porque pensa só, você é banco, tá capitalizado. Eu sou um cidadão comum que tem um precatório de um milhão de reais para receber do Estado de São Paulo. Que não honra o pagamento de precatórios como a Constituição manda, que é para pagar no ano seguinte, tal, tal, tal. E eu sei que vai levar 15 anos. Mas ele paga. Porque eu preciso da grana. Aí você, que está capitalizado, fala assim, Eric, esse seu precatório de um milhão, eu compro por 200 mil. Eu te pago o dinheiro à vista. Pronto, você... O cara não aperta. É, o cara pega e você vai, né? Aí você securitiza isso, aí você vende título e tal, monta um fundo. Mas, então, aí que tá. Esse é um efeito da justiça negativo pela mora e tudo mais, que foi surgindo esse negócio. É que esse não é o efeito da justiça em si, né? É o efeito do Estado, do executivo lá que não paga. A justiça em si, ela decidiu. Você tem que ganhar um milhão. Quem não tá pagando é o Estado, que não cumpre com o que deveria estar o Estado no caso do executivo. Não, sim. Aí é interesse... Aí, só que olha só, o Estado, ele é composto pela galera que tá legislando. Também. E nossos, teoricamente, nossos representantes. Então, o Estado, por essa ótica da justiça, ele tá funcionando pra quem? Pra quem precisa receber precatório ou pras instituições financeiras? Isso é constitucional? Isso dá pra abrir um precedente aí, ó. Vou... Vou... A galera da PUC aí, ó. Não tá... Será que eu vou entrar nessa? Eu tô fora. Eu não sei se eu vou entrar nessa. Isso chegou no Supremo muitas vezes já. Porque, em tese, esse tipo de descumprimento daria a possibilidade de intervenção federal nos Estados. É. Mas o Supremo entendeu que esse descumprimento não é voluntário. Porque, na verdade, o Estado não tem dinheiro pra fazer o pagamento. É uma questão de regime de caixa de cada município, Estado... Falta de grana. Aí, quando a coisa aperta muito, porque também essa dívida pública de curto prazo, em tese de curto prazo, aí mexe com outras coisas, né? Aí você vai lá no Congresso e passa uma emenda constitucional que promove o parcelamento dos precatórios. Então, o Estado ganha um tempo pra não pagar sem estar em mora, entendeu? Sem violar nada. E depois paga parcelado. A gente já fez isso várias vezes. Com correção, pelo menos. Tudo bonitinho. Com correção. Bom, é... Tem lugares e lugares, né? Aqui a gente entrevistou o prefeito de São Paulo. Ele tá com caixa de 85 bilhões. Eu não sei qual o tamanho dos precatórios aqui no município, mas é... Acho que dá pra pagar um pouco mais. Acelerar esse pagamento, hein? Eu não sei se ele não tá pagando. Não, exatamente. Mas parece assim, né? Igual a empresa de cartão de crédito, né? Ou o banco, né? O cara tá devendo... Cai algum dinheiro lá na conta, o cara já fica... Pega antes que o cara gaste, né? É. Eu não sei se o município de São Paulo não tá pagando. Eu acho que muda muito de ente pra ente. Por exemplo, eu me lembro, porque eu via lá, que a Justiça Federal pagava. A Justiça não, né? A União Federal. A União Federal. A União Federal pagava. Então, ela era de implente nos precatórios dela. Eu me lembro que o estado de São Paulo era um caos. É bem ruim, né? Ainda é bem ruim o estado de São Paulo. Cara, era um caos. A prefeitura eu nunca tive contato com o precatório da prefeitura de São Paulo, mas do estado. Isso é muito triste, né, cara? Muito triste, cara. É muito triste. Aí a sensação de impotência, né? Tem uma coisa importante. Os hipossuficientes aí, galera, aí dos estados. Tem uma coisa que eu acho também que a gente tem que repensar. E, pô, eu falava isso quando eu era juiz e talvez as pessoas pudessem dizer, pá, ele tá falando isso porque ele é juiz, né? Agora eu não sou, mas eu continuo falando a mesma coisa. Muitas das mazelas da Justiça não são mazelas dos juízes, cara. São mazelas que vêm lá do poder legislativo. Então, tem que lembrar também quem faz as leis, como faz as leis e por que faz as leis. Então, a gente tem que olhar um pouco pras leis também. A gente tava falando aqui dos incentivos, né? Pra que se ajuizem mais ações ou menos ações. Então, como fazer com que o juiz não seja um mero enxugador de gelo? Pô, vamos racionalizar o sistema. Como se racionaliza o sistema? Em parte, mudando a legislação. Então, precisa. A legislação precisa ser atualizada e o debate legislativo precisa ser qualificado. Qual o problema? O debate legislativo não é qualificado. Ele tá cada vez menos qualificado. É só você assistir uma sessão da Câmara dos Deputados. Você vai ver as coisas que acontecem lá. É que as pessoas, com raras exceções de... Tem grandes... Tem até juristas lá na Câmara. Mas, assim, é só a minoria, né? É o reflexo. É o nosso reflexo, né? É, exatamente. Somos nós representados, né? Certo? Então, fazemos parte do problema. Tem que fazer alguma coisa pra mudar. Cada um tem que tentar fazer o que pode. É o nosso site. E seja o que pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau!